Isso sobre a gente ter na nossa mente, a partir das nossas referências, criar no que se projetar e tal, tem coisas que elas vão virando conceitos daquela sociedade ali. A gente falou antes de começar sobre a questão do folclore e tal, e dos dragões e tudo mais. Eu queria saber, todas essas coisas, e eu acho que nós somos assim também, porque de alguma forma a nossa capacidade de compreender transformou como a gente enxerga o outro em humano, com cabelinho e pinta perto do olho, e isso aí, mas sem outros. Tem muito desprezo que ele falou isso aí, Daniel. Sempre tem que ter, eu não consigo terminar, esse é um problema de comer antes. Isso é coisa de humorista, vai pegar um gancho ali. Não, mas é sempre negativo, nunca em algum momento tem que falar alguma coisa. Mas enfim, isso aí, a gente vê, você aqui, homem hétero padrão, hétero top, a gente vê isso aqui. Tem alguma outra forma de vida que seja concreta como essa? E isso é curiosidade, eu sei que não importa, mas existe alguma outra? Porque, por exemplo, a forma de luz avançada me vem na cabeça que ela é uma forma de luz, porque a gente não consegue compreender, então meio que ela cega a nossa capacidade de interpretação. Mas existem outras formas de vida concretas? É assim, igualzinho como eu falei, tantas formas de vida diferentes, uma baleia, um elefante, aqui no plano material. Então, o universo é infinito. Uma constante na parte de ufologia, que é uma parte que eu também gosto, eu participo da revista UFO como consultor também, e vou nos congressos, é o seguinte, há um padrão, a forma humanoide parece padrão, independentemente do lugar ou da aparência, parece que a forma humanoide é uma constante no universo. Mas mesmo isso, a gente não pode afirmar. Quando você fala uma esfera de luz, em parte é a forma como você viu, mas também é verdadeiro. Por quê? A nossa forma humanoide aqui, ela não voa por causa da gravidade. O planeta está girando pelo espaço, está turbilhonando, e nós estamos aqui dentro, submetidos à atmosfera, à gravidade e à realidade do plano material. Então, a forma humanoide funciona na Terra por causa da atmosfera, a filtragem das radiações celestes e solares que permite vida aqui e essas condições. O universo é infinito. Então, deve ter milhares de planetas iguais ao nosso, com as mesmas condições, e milhões de outros sem vida nenhuma. O universo é infinito. Então, o que acontece? A gente vai poder encontrar em algum lugar algum tipo de forma de vida material já diferente. Agora, extrafisicamente, o corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicossomo ou corpo de luz, ele é dotado de alta plasticidade. Tudo que você pensa, ele tende a plasmar. Então, o que acontece? Como nós estamos dentro de um corpo humanoide, olhamos o reflexo no espelho e a cara é essa, quando você sai do corpo, que cara você teria? É esta, que a sua mente tem padronizada, daí a expressão humanoide. Agora, se o Daniel está fora do corpo, ele fala assim, eu sou o Daniel, homem, hétero top, segundo ele conta, né? Não, hétero top. Ele vai estar com a aparência do Daniel aqui, normal. Mas se o Daniel começar a pensar, peraí, eu não sou só o Daniel, sou um cidadão do universo, cara. Uma partícula de luz, de um plano maior, de um ser maior, manifestado temporariamente num corpo de homem na Terra com o nome de Daniel. Eu sou mais do que o Daniel, sou consciência espiritual, aportada num corpo, temporariamente me manifestando assim. Eu sou um ser de luz, eu sou um espírito. Nesse instante que a mente do Daniel quebrou o padrão antropomófico da ideia, o corpo espiritual dele toma a forma de uma esfera de luz. Aí você entende que espíritos avançados estão há tanto tempo sem a forma humanoide que eles não conseguem conceber isso. Então você vê como uma forma de luz. Agora, muitas vezes ocorreu de um ser desse, ao vir na minha direção, tomar a forma humanoide com a qual ele viveu, para que eu pudesse percebê-lo mais fácil. Isso sim, porque a percepção dele, no nível dele, para mim não seria suficiente, a não ser que eu estivesse lá. Mas como era ele que estava vindo de lá, ele condensava e tomava a forma. E aí eu vi, ao longo do tempo, seres espirituais elevados que tomavam a forma de ícones religiosos em relação à mente da pessoa que estava projetada. Se você é cristão, vai vir um mentor, é melhor tomar a forma de Jesus, cara, porque você vai ter uma sintonia melhor. Você é budista, é melhor que o cara tome a forma do Buda. Agora, se sua cabeça é aberta, ele aparece do jeito que ele é. E eu não estou dizendo que Jesus ou Buda nem possam aparecer, pode. Eu só estou dizendo que o universo é infinito e há esse tipo de plasmagem. Agora, a pergunta do Humberto, invertendo ela para o lado negativo, tá, Humberto? Já que você mencionou o dragão. Seres espirituais atrasados, maldosos, mal intencionados, espíritos perversos, também dominam a capacidade de plasmagem do corpo astral. E eles tomam a forma dos ícones de medo e terror que as pessoas têm aqui, porque sabem que isso causa medo. Então, qual é a referência que a gente tem de diabo aqui? Sabe o diabo padrão, standard, top? Vermelhinho, chifrinho, capa de feltro, tridente na mão, barbicha clássica, o capiroto. Sabe aquele diabo standard, conservador? É o padrão. É o padrão top, né? Então, se uma pessoa tem a ideia do diabo muito frequente, tem muito religioso que fala mais de diabo do que de Jesus, e isso não é uma crítica, é constatação social, normal, antropológica até, pode até estudar isso. Então, se você, Humberto, quer meter medo no Daniel e você sabe que o Daniel tem medo de determinado personagem, o que você faz? No escurinho, você veste a roupa do personagem, você sabe que a hora que o Daniel olhar vai bater o medo. E alguém com medo, você domina ele facilmente. Então, uma das táticas das obsessões espirituais, indução de ondas de medo, tomando a forma daquilo que as pessoas têm medo. Então, a forma do diabo, muitas entidades tomam essa forma. Por que essas formas não aparecem nem na Índia nem na China? Porque não se acredita no diabo. Mas lá, eles têm os ícones religiosos dele. O Buda foi tentado por uma entidade chamada Mara, que era um cara azulado, tentador. O Buda embaixo da árvore, bo, tentando se iluminar, e esse cara jogando imagem de mulher pelada na cabeça dele. Quer dizer, o tentador. Mas ele não era vermelho nem chifrudinho. Então, cada cultura desenvolveu isso. E fora que a figura do diabo está muito atrelada com a serpente, o dragão. Então, daí é uma festa para os obsessores tomarem forma de dragão. Por isso você fala falange dos dragões que habitam os reinos inferiores. Até chegar um mito de gente dizer que tem dragão físico embaixo da terra. Aí é uma outra história. Fica mais lógico você falar nisso no plano extrafísico, mais denso, pesadão. Aquele formato icônico que uma entidade toma para meter o medo e dominar outros espíritos. Aí fica mais lógica a explicação. Então, o plano espiritual, as pessoas podem adotar formas diversas. Se você está de frente com o Daniel e olha para ele, você consegue perceber que ele é uma pessoa. Ele não é um diabo nem um dragão, mas uma pessoa plasmada. Eu vou contar um caso de pequeno que serve bem de influência. No Carnaval do Rio de Janeiro, onde eu cresci, eu nasci em 1961. Então, lá por volta de 67, 68, eu tinha seis, sete anos, os meus pais levavam eu e meus dois irmãos para os bailes matinais, na pasta tarde, matinê. Naquela época, o mais pesado que tira é a lança perfume. Era uma época ingênua que hoje a gente nem consegue conceber. Meus pais deixavam eu e meus irmãos, acho que eles queriam se namorar um pouco, três crianças, deixavam a gente lá e pegavam a gente à noitinha. Havia um personagem do Carnaval Carioca, talvez até hoje ainda exista, chamado Clóvis, que era um cara vestido de palhaço, mas metade dele preto, metade branco, a metade branca aqui preta. E ele tinha uma bola, ele batia essa bola presa no elástico. Então, era chamado bate-bola. A criançada tinha um medo danado desse personagem. Então, para controlar a matinê cheia de criança, os seguranças todos vestidos de bate-bola de Clóvis. Chegava um, todo mundo ficava... A gente morria de medo. Eu fui pegar um refrigerante, cara. E a lanchonete tinha uma portinhola, estava aberta. Eu estou aqui, olhei por baixo da portinhola, um dos seguranças vestido de bate-bola tinha tirado a máscara e estava tomando água. Eu olhei e falei assim, peraí, o bate-bola é o cara que mora na rua de cima, eu conheço ele. O bate-bola é um cara. Aí corri e fui avisar meus irmãos, não precisa mais temer do bate-bola não, ele é só um cara. E aí, nós começamos a ficar teimosos e rebeldes com segurança, não tínhamos mais medo. O obsessor ou espírito trevoso é o bate-bola do astral, fazendo analogia. Enquanto você imaginar que é um monstro, o medo vai persistir. Quando você estudar e descobrir que é uma pessoa, o medo desaparece, é uma pessoa plasmada. Então, você desaparece com o medo. E porque com o medo você não avança, Daniel, você não vai para frente. O medo, ele trava você. E eu estava falando com o Humberto, quando a gente está nervoso ou com medo, a supra-renagem dispara uma carga de adrenalina e você fica pilhado para brigar ou para se defender. Esportes perigosos de risco de vida, a adrenalina sobe. Por isso que tem gente que faz pega na rua com risco de morrer. Porque se sente vivo, a adrenalina sobe. O alpinista lá em cima, a adrenalina sobe. E gente que briga todo dia porque sente vivo. Até estava brigando com o Humberto. Tem gente que se não brigar num dia, o dia está ruim para ela. Porque o objetivo dela é a encrenca. Ela se sente bem assim. E não tinha um ditado no interior? Eu pago um boi para não brigar, mas eu pago uma boiada para ninguém me tirar da briga. Você imagina, gente? Um cara com a cabeça dessa. Pois bem, eu descobri o seguinte. Uma pessoa que briga todo dia, puxa encrenca, ela é viciada em adrenalina. Porque ela só vive quando a adrenalina subindo, o coração dispara, a pupila dilata e fala, eu sou eu. Está aqui. Se sente forte. Então tem que brigar para se sentir forte. Se não brigou, não tem a dose diária de ansiedade, de agitação, não se sente bem. O cara desencarna um dia, Daniel. Ele está com o corpo espiritual, não tem o corpo humanoide mais, não tem adrenalina, porque não tem supra-renais. Ele fica com a abstinência dessa energia. Como ele não tem como mais usufruir, está em outro plano, ele vai encostar em alguém encarnado para que ele projete algo que crie medo ou agitação na mente, porque aí dispara a adrenalina da pessoa, essa energia reflui na aura, ele vampiriza ela, vampiro de adrenalina. Porque tem gente que fala da entidade vampira de álcool, vampira de drogas, mas ninguém fala do vampirismo de adrenalina. Esse é o principal na humanidade, que aí não precisa nem droga nem álcool. Basta uma pessoa ignorante com medo, basta um brigão, basta uma pessoa com ansiedade para que ela fique pilhada. E alguém pilhado facilmente é vampirizado. Então, desconfio que a Terra seja um enorme restaurante energético no universo, suspenso no espaço girando, com os obsessores fazendo o rango da humanidade. E aí, olhando a humanidade, guerra, fome, miséria, e a gente ruim por dentro, o coletivo não pode ser bom. Entidades vêm e grudam. Quer tirar essas entidades da Terra e desaparecer com o umbral, melhora os encarnados. Educa. Todo mundo melhorando, a vibração muda, não há mais acesso. E quando as pessoas desencarnarem, não param mais num ambiente ruim. Já passa direto. Conclusão. A gente só vai eliminar obsessão espiritual, umbral e coisa ruim, melhorando a gente aqui. E isso vai levar um tempão. Por isso que eu não acredito em profecia de mudança rápida de nada. Apocalipse, calendário maia, nada disso. A natureza não dá saltos. A gente aprende muito com experiências, errando, acertando. Vai levar muito tempo até a humanidade cair a ficha, o discernimento. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti